Tira agora daqui, a polícia não pode ouvir, eu fiz uma coisa, eu não quis lhe ofender, eu fiz uma coisa brincando com o senhor, o senhor levou uma coisa que eu fiz aqui brincando, o senhor levou para essa posição. Não, presidente Otto, presidente Otto, deixa eu lhe fazer um apelo, vossa excelência, eu vou mandar retirá-lo. Não, deixa eu lhe fazer um apelo, vossa excelência... Não, deixa eu lhe fazer um apelo, deixa eu lhe fazer um apelo, vossa excelência, vossa excelência, manda tirar o senhor daqui, presidente, vossa excelência está na posição de presidente fazendo discurso. Pois é, ele me chamou de convite, mas vossa excelência tinha que estar aqui, porque aí o presidente seria neutro para decidir a situação. O senhor não tem o direito a fala, ele está errado, mandou, o senhor não tem o direito a fala, é quem manda o direito a falar. Pela ordem, senhor presidente, 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 como é o nome do senhor? Não, senhor, eu não conheço o senhor, o senhor é advogado, o senhor é advogado. O senhor só pode falar, se o presidente conceder a palavra ao senhor... Pela ordem, senhor presidente. Pera aí, senhor, pera aí. O presidente, roto, vossa excelência estaria correto, se vossa excelência não ia ser aqui. Mas na posição de presidente, vossa excelência não pode acusar e depois determinar a prisão. O senhor... O senhor...